Mas antes da gente continuar a receita, gente, que calorão, né? Mais uma semana de calor muito intenso. E no Bora Lá de hoje, o Rodrigo traz mais uma dica de lugar muito gostoso que a gente pode se refrescar. E nessa segunda-feira nós estamos em Zacarias. A cidade é bem tranquila. Vemos conhecer a prainha do município e tem até caça ao tesouro. E quem vai receber a gente aqui em Zacarias é o Guilherme, que é chefe de cultura e turismo aqui do município. Guilherme, a prainha já fica logo na entrada da cidade, né? Já é um dos cartões postais daqui. É o cartão postal da cidade desde 1996, que o prefeito Nilson construiu a prainha. Tipo, ela se tornou o cartão postal. Aqui sempre foi um lago que as pessoas da cidade sempre vinham, não tinha nada, não tinha quiosque, não tinha nada. Aí ele resolveu construir a prainha aqui. A gente tem três rios, o São Jerônimo, o Santa Bárbara e o Tietê. Mas ele preferiu construir aqui por estar mais próximo da população. Que infraestrutura que o visitante vai encontrar aqui? O visitante vai encontrar os quiosques e a grelha. Ele chega, é por ordem de chegada, não tem reserva, não paga taxa, não paga nada. Ele chega, pega sua grelha e escolhe seu quiosque. Lembrando que aqui dentro da prainha não pode entrar carro, os carros ficam no estacionamento, né? Isso aqui é um ambiente bem mais familiar. Tipo, os carros ficam lá fora, não tem som alto, as pessoas deixam o carro, entram aqui, pegam a grelha e ficam. Dentro da prainha tem a lanchonete também. E qual que é o horário de funcionamento aqui da prainha? É das 7h às 5h da tarde. Geralmente ultrapassa um pouco, vai até umas 6h, mas o horário é das 7h às 5h da tarde. Bom, hoje a gente pode observar que a prainha, a água está bem alta aqui. Ela sempre está nesse nível ou é porque choveu bastante esse ano e está cheio? É porque choveu bastante esse ano, geralmente tem uma faixa de areia, só que esse ano ainda não apareceu. Choveu bastante, então ela está nesse limite aí, bem no limite dos quiosques. Bom, então quem quiser vir aqui para a prainha de Zacarias, pode vir tranquilo que não vai pagar nada e pode pegar até a grelha na entrada ali. Pode pegar a grelha na entrada, pode ligar para a Prefeitura Municipal de Zacarias, entrar no site da Prefeitura Municipal de Zacarias, clicar no link turismo que lá vai ter todas as informações da prainha. E a prainha aqui de Zacarias é um charme, viu gente? Ela é menorzinha, bem mais tranquila e calminha, mas tem uma infraestrutura ótima para você curtir aí com a sua família. Mas aqui não é o único lugar que tem para você conhecer não. Nós vamos conhecer agora a Ilha do Pirata. Eu falei errado aí, gente. É a Ilha dos Piratas, no plural. E eu estou aqui com o meu amigo Jack para pedir autorização aí para poder entrar nessa ilha. Jack, tudo bem? A gente pode aí, a equipe do SBT tem permissão para entrar na ilha? Ótimo! Então vamos lá conhecer mais essa atração aqui em Zacarias. Cidão, a Ilha dos Piratas fica num condomínio aqui em Zacarias, mas está aberto para quem quiser visitar, né? Opa! Com toda certeza, acho que é só agendar o agendamento, né? É liberado a portaria para fazer a visita, trazer os alunos de escola para conhecer a mata, a trilha dos piratas, né? É uma coisa que as crianças muito gostam, né? Nós temos o desembarque aqui na prainha para desembarcar os botes, né? E as pessoas também gostam muito de acampar. Nós temos um lugar de churrascar, né? Então, às mesas dentro da mata, o pessoal acampar, fazer os acampamentos. Tem muitos pessoal que já vêm acampar no nosso condomínio. E tem uma trilha aí dentro, né? E nessa trilha a gente andou um pouquinho aí agora. É um ótimo lugar para ter contato com a natureza, né? É especial, né? Você viu lá, né? Tem as árvores identificando, toda ela com os nomes das árvores, para as crianças conhecerem, os pais explicarem o que é aquela árvore, né? Tem as paineiras, o ipi roxo, o ipi branco, o ipi amarelo, está tudo marcado, né? O cedro, né? Tem muitas árvores que a gente nem eu, quando era criança, não conhecia. Hoje a gente está conhecendo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto